olá a todos do canal seja bem vindos hoje vou estar aqui pessoal mostrando pra vocês a floração da driadela zebrina planta cultivada em ripinha de madeira cambará com musgo na base da planta né mesmo procedimento madeirinha cambará com musgo na base da planta todas tenho disponível pessoal no site de vendas né torceria neste padrão aqui por 49 reais ou nesse padrão aqui mudas pequena por 10 reais no nosso site comprando acima de 10 pessoal 10 unidades no nosso site tem ganha 20% de brinde tá bom então aí pra vocês como estou cultivando minhas triadela zebrina todas mesmo padrão vou montar essa daqui é mais aqui em cima né então pra vocês verem forma do nosso cultivo pessoal então só me afastar aqui pra vocês verem né tem um telado sombretto ali em cima asco mais clara necessita mais claridade mais em cima média abaixo então aqui eu cultivo no meio do orquidário tá bom pessoal mais ou menos um metro e vinte de distância do meu sombrite né rega aqui pessoal faço muito né tem lá bico aspersor ali a mangueira tem irrigação então ligo bico aspersor deixo 10 minutos né bico aspersor não bailarina né aquele que joga água em rotação deixo 10 minutos molhando minhas plantas né meu bico aspersor aqui ele é 110 litro por minuto se não me falha a memória então deixei 10 minutinhos que molha né o chão do orquidário fica bem molhado né ou seja mantém a umidade na minhas plantas né então pra vocês verem aqui em cima eu deixo mais necessita mais de sombre de claridade aqui é uma laelia pumila variedade amoena aqui é aqui é aqui aqui é também pra vocês dar uma olhada em enraizamento então pra cima eu deixo catleia né e outra laelia variedade amoena né Aqui, outra Aloha Case, então, parte de cima, plantas que necessitam mais claridade, no meio, média, né, aí vem descendo para baixo, tá bom pessoal? Então, fica para vocês aí a dica do cultivo da Adriadela Zebrina. Aceita cultivo em vazio, né, plástico, também com musgo, casca de arroz carburizada, um mix, né, lequinho de madeira, né, vocês estão vendo aí, ripinha de madeira, então, Então, essa é a forma de cultivo, tá bom pessoal? Meu sombrite aqui está com 70%, um sombrite, tá bom? Tenho, deixa eu mudar aqui para vocês verem, tenho ela também, pessoal, aqui na bandejinha, no plug, deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Esse daqui é um plug, pessoal, então, para vocês verem também como estou cultivando aqui na bandeja também, né, então, tá bom pessoal? Então, fica aí para vocês a dica de cultivo da Adriadela Zebrina. Repetindo, tenho plantas no site, né, torceirinha, nesse porte aqui, a 49 reais, para quem interessar. E tenho plantas neste porte aqui, a 10 reais, para quem também interessar, então, melhor é para quem quer cultivar a torceirinha, né, pessoal? Mesmo se vocês forem dividir a torceirinha, quantas muda de 10 reais, não dá, né? Então, entra lá no site, confere todas as nossas plantas disponíveis, tá bom pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.